Essa é a melhor maneira e mais gostosa de se fazer lentilha. Você fazendo assim vai adorar. Pode fazer em qualquer dia da semana, é bem rápido e muito gostoso e não precisa de panela de pressão. Eu sempre faço a seleção de grãos porque tem sempre alguma impureza no meio. Depois eu lavo e reservo uma linguiça em pedaços. Também corto um pedaço de bacon. Vou cortar uma cebola, pimentão, alho, tudo muito delicadamente. Também vou usar folhas de louro, cebolinha e alecrim. Vamos fritar bem a linguiça e o bacon. Depois eu vou refogar a cebola e o pimentão. Tudo muito bem refogado. Depois disso eu acrescento a lentilha e vou ter que acrescentar um pouquinho de óleo porque minha panela está praticamente sem óleo. Agora eu vou refogar a lentilha por uns 10 minutos. Sempre mexendo. Deixando ela bem refogada. Esse é o segredinho. Coloque o sal, pimenta e as folhas de louro. E por último o alho. Coloco duas medidas iguais a que eu coloquei de lentilha de água. Por enquanto, depois pode precisar um pouco mais. Vamos deixar cozinhar por uns 15 minutos sempre cuidando. Vamos provar se está bom o tempero ou se precisa de alguma coisa a mais. A quantidade de água que você vai acrescentar vai ser do seu gosto. Se você quer com mais caldo ou com menos caldo. Agora está quase finalizando. O tempo total que eu demoro para fazer é em torno de 30 minutos. Sem panela de pressão. Por último então vou colocar a salsinha para finalizar. Olha que delícia. E você pode comer puro. Fica muito gostoso. Muito saboroso mesmo. E também pode servir com a mistura preferida. Arroz, filhazinho, como preferir. Fica muito bom. Vale a pena fazer dessa maneira. Qualquer lentilha que você for fazer. Muito obrigada. Deixa seu like. Grande beijo no coração. E aí